E 28 anos se passaram. Em 15 de abril de 1994, iniciava a história da Audi Center BH como uma das primeiras concessionárias instaladas no Brasil, trazendo a marca alemã para as ruas de Minas Gerais. O grande piloto e campeão de Fórmula 1, Ayrton Senna, foi o principal pilar das quatro argolas em nosso país. Sua sede de vitória já mostrava o sucesso que a marca representaria nas próximas décadas, desde o início, sendo referência em modernidade e esportividade. Sempre na vanguarda, a Audi Center BH dá agora mais um passo rumo ao futuro, inaugurando sua nova sede, inovadora, seguindo os ousados padrões mundiais da marca. Nova sede, 5 mil metros quadrados, um showroom amplo e integrado, um espaço gourmet, sala VIP, nova área de entrega, uma oficina com tecnologia alemã, além de todo o ambiente pensado para a melhor experiência do cliente. Neste momento simbolicamente especial, não poderíamos deixar de agradecer a confiança dos nossos milhares de clientes, que compartilham conosco a visão de ressignificar a mobilidade de luxo do amanhã. Olhar para o passado nos orgulha. Pensarmos o futuro nos motiva a atender vocês, nossos clientes, que fizeram e fazem parte da nossa história. Nova Audi Center BH O futuro é uma atitude.